Fala aí galera, vocês sabem que tá rolando aqui no canal o desafio entre nós né, pra eu pegar essa AWP Gangner pro inventário e vai encaixar demais mano E pra isso rolar a gente tem que fazer doideira aqui no Keydrop, já que eu encontrei aqui no Upgrader do site o item que eu quero mano E eu tô há bastante tempo guardando algumas facas, alguns itens aqui no meu inventário do Keydrop pra pegar ela mano A AWP Gangner, a skin que já conversamos, vai combinar com a minha faca, com a minha luva, com as outras skins do meu inventário E eu não quero comprar, eu quero pegar ela ganhando, então tamo perto tá, eu quero fazer esse upgrade logo pra AWP Gangner Mas eu quero ter várias chances de poder fazer upgrades, por exemplo, de 40% de chance Eu queria ter pelo menos umas duas chances de acertar um upgrade desse e atualmente eu não tenho Se eu dividisse as minhas skins na metade, dá pra fazer um upgrade de 40% e outro de 20% E ainda não é o suficiente pra mim mano, fica um medinho de perder os itens e não conseguir a AWP Gangner Então por isso, hoje eu tô aqui no Keydrop pra passar a dica pra vocês de como multiplicar a grana aqui Colocar um pouco aí, tá, uma meta A gente tá com 4 mil, eu vou confirmar aqui, acho que 4.200 dólares em skins 4.300 na verdade A meta seria se aproximar de 5 mil dólares Ou já tenta pegar a Gangner hoje, dependendo de como forem os upgrades Antes eu vou só mostrar pra vocês aqui umas caixinhas da página inicial mano Vamos abrir Essa caixinha de 11 dólares aqui, acho que tá beleza Pra gente ver o que a gente ganha aí com esse evento dos heróis que tá rolando e tals né Vamos ver o que vai cair aqui pra mim Beleza, 3 rifles, tranquilo Ok, deu lucro E aí tá rolando aqui galera, esse evento Heroes mano É um bom momento pra você depositar aqui no Keydrop Porque tem alguns joguinhos aí que você vai poder jogar basicamente pra ganhar skins de graça né E nesse momento também depositando no Keydrop você vai ganhar estátuas E aí essas estátuas você pode usar também pra ganhar skins bônus Então aproveita aí galera que tá rolando um bônus legal no Keydrop Dá pra depositar também com PIX e boleto além de skins de CSGO, criptomoedas, cartão de crédito E não esquece do código Lugin aí Se você nunca tiver usado você vai ganhar 50 cento de graça aqui no site ao clicar aqui em coletar E toda vez que você usar esse código você garante também o bônus de 5% pra depositar Bom, vamos lá, vou abrir mais uma caixinha dessa aqui ó 4 dolinhos e 50 pra ver o que que me vem E vamos aos Upgrades mano Ó faca, 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 faca AWP Mortis, beleza Bom, Upgrader, aqui eu não vou muito ficar enrolando galera Não dá pra ir direto na AWP Gangner Eu não quero só uma chance de 40 ou uma só de 50 Eu queria fazer dois Upgrades legais de 40% Então talvez a gente nem mexa nesses primeiros itens nossos aqui Vamos mexer nos itens mais baratos Eu imaginei aqui uma boa ideia, um bom cenário Onde a gente pega 3 caramites fade Cada um custando em 1690 dólares As três juntas passariam de 5 mil dólares Então daria pra gente fazer 3 Upgrades legais pra Gangner Se a gente conseguir esses 3 caramites fade Eu sinceramente acho que esse é um bom objetivo A gente podia começar com um Upgrade meio que zoeira aqui de 1% Só pra ver o que que acontece, tá ligado? Não adianta... Ah, uma vez só não vai dar, beleza Bom, agora a gente vai pros Upgrades de verdade Bem, o que eu pensei pra começar é o seguinte Vou pegar o item mais caro com os itens mais baratos Vou deixar do lado esquerdo, mano Eu queria chegar em 50% de chance Mas eu acho que vai ter que rolar um pouco menos Bom, dá pra gente ficar safe nos 55% Troquei aqui os itens Vamos lá, mano Primeira carambite fade 55% Só não erra, mano Só não erra Parou, parou Beleza, beleza Tamo bem, acertei o primeiro Tá, o segundo Upgrade, mano Vai ser um pouquinho mais tenso Que eu acho que eu não vou deixar essa mesma chance De 55% Eu acho que eu vou deixar um pouco mais baixo aqui No 46, mano Ou então eu garanto já a segunda Uma chance de 70, mano Eu acho que aqui a chance de dar errado é baixa, viu, velho Vai, vamos tentar um 70, mano Vamos tentar um garantido Mais fácil Meu Deus Parou lá dentro Perfeito, velho Perfeito Agora eu tenho já duas das carambites que eu queria Já passamos de 5 mil dólares, mano Caraca, velho Nem precisava tentar um Upgrade por uma terceira carambite fade Porque eu queria mais ou menos esse item aqui de 1.500 dólares Pra poder tentar Upgrades na Gangneer, tá ligado? E agora dá pra eu tentar, ó Por exemplo, eu tenho um bom Upgrade usando a carambite fade Dois outros itens Um outro Upgrade muito bom usando a outra carambite E duas faquinhas fade E bom, galera A gente tá com 1.000 dólares de lucro Eu achei que a gente tinha lucrado um pouco menos Mas eu dei uma conferida Geralmente nesses vídeos do Keydrop eu faço um lucro de 500 dólares e paro Por isso, dessa vez eu pensei em a gente arriscar 500 dolinhos, mano Que mesmo que a gente perca Se ainda tá dentro daquele patamar de lucro De no mínimo 500 dólares Então eu pensei aqui Num possível terceiro Upgrade que a gente pode fazer, mano Para a terceira carambite fade Falei que a minha ideia no começo do vídeo era pegar 3 Aí eu já peguei 2 Tô pensando aqui num jeito fácil, tranquilo De pegar a terceira Sem arriscar mais do que 500 dolinhos, mano Então assim, eu podia ir de boa no Upgrade pra ela aqui Em 80% de chance Mas se cair fora Aí eu tô correndo um risco de perder 1.300 dólares em skins, mano Então eu vou fazer só um Upgrade de 26% Usando uma Ursus Fade Aqui se der certo a gente lucra mais 1.000 dólares Se der errado a gente perde só 500 Mas eu acho que se acabar dando errado Eu provavelmente vou tentar um Upgrade Um pouco mais fácil daí pra ela De 40%, mano Esse Upgrade aqui é mais tranquilo Na verdade eu vou começar por esse Upgrade Se der tudo errado eu vou fazer um Upgrade pela Ursus Fade Pra carambite fade Vai, mano, 40% tá muito fácil de acertar Na moral, para ali dentro Esquece, esquece Podia ser até o 30%, mano Bom, valeu a pena a gente arriscar um pouquinho mais aqui no final, velho Peguei as 3 Carambites Fade E agora não sei o que eu vou fazer com essas outras 3 facas Mas tamo com 6.090 dólares Caraca, não errei nenhum dos 3 Upgrades, cara Já praticamente chegamos então no valor da Gangneer Então galera, no próximo vídeo vai ser tentando tirar a Alp Gangneer, mano Agora a gente tem boas chances de conseguir finalmente devagar Fazer um lucro Eu fui aumentando a banca no Keydrop Se você quiser colar aqui pra tentar sua sorte abrir umas caixas Fazer um Upgrade É só usar o código promocional LOGIN Tem o link aí na descrição E galera, a gente se vê no próximo vídeo Não esquece de dar um like pra gente continuar essa série Tamo junto Um abraço Falou E aí E aí Obrigado.